Era uma vez um beija-flor que tentava apagar um incêndio na floresta. E a beija-flor ia no rio, voltava, soltava aquele pinguinho. A orafante se encabulou e disse, você nunca vai apagar esse incêndio. A beija-flor falou, estou fazendo minha parte. O Brasil quer brilhar com os Jogos Olímpicos Rio 2016. Para a competição de vela, o Rio de Janeiro está limpando a Baía de Guanabara, cartão postal da cidade maravilhosa. Claro que é necessário limpar essa baía super poluída, onde 35 rios trazem esgotos e lixo para o mar. Mas, Olimpo Rio 2016 está propondo a limpeza em todos os rios do Brasil e do mundo. Olimpo Rio 2016 faz a sua parte limpando a água, como o beija-flor apagando o incêndio na floresta com seu pequeno bico. Olimpo Rio 2016 está dedicado aInst 돈 de Silvers de Padre de Guanabara, para todos os rios do Brasil e tem outras suited- emblems de su permanência. Olimpo Rio 2016 está presente e... Olimpo Rio 2016 está com os rios do Brasil e do Brasil. Olimpo Rio 2016 está entre 44 hios do Brasil... Olimpo Rio 2016 está a sua participação do Brasil. Os Rios do Brasil agora estão em Len đượcsストrascol ... O inferno vem até longe, eu sei Vem ter o amor de longe, nada se esconde Mais perto do que eu estou aqui Não demora o dia que chega a qualquer um Eu sei No coração das trevas estou E já não tenho mais direção Num labirinto sem cheiro e sem cor E o braseiro acendendo o chão No coração das trevas estou E já não tenho mais direção Num labirinto sem cheiro e sem cor E o braseiro acendendo o chão O inferno vem até longe, eu sei Vem ter o amor de longe, nada se esconde Mais distante Mais perto do que eu estou aqui Não demora o dia que chega a qualquer um E aí E aí Obrigado.